Trago O meu cabelo grisalho Engido pelo orvário Das noites frias sem lua Volto A residência modesta Que eu deixei pela seresta E os prazeres da rua Tenho cansado e desiludido E ainda mais convencido Que a aventura da vida É um lar A transbordar de esperança O sorriso de uma criança E o carinho da mulher querida Se você já foi boêmio Diga-me qual foi o prêmio Que ganhou na boemia Que eu direi sem embarazo Ganhei tristeza e cansaço Nas minhas noites e orgias Que ganhou na boemia E o discurso de uma criança E o rock 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 Se você já foi boênio Diga-me qual foi o prêmio Que ganhou na boeria Que eu direi sem embarazo Ganhei tristeza e cansado Nas minhas noites de orgia